Se inscrevam no canal Cipó Filmes. O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente e a vida, melhor que a vida não há E se você não se ama, é que não ama ninguém, e quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar, não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade, mas falta pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade, mas falta pra vida A dor não vai chorar no bloco da saudade A dor não vai chorar no bloco da saudade Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta aí diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta aí diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate na bola, manda a mão Que bonito, que bonito assim ó Um dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente e a vida, melhor que a vida não há E se você não se ama, é que não ama ninguém, e quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar, não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade, mas falta pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade, mas falta pra vida Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde, mas falta pra vida De boa não vai chorar no bloco da saudade Vamos cantar, vem! Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta aí diz Eu mereço ser feliz Todos nós merecemos a felicidade Bate no peito, grita bem alto, quem merece ser feliz, levanta a mão aí Eu mereço ser feliz Mais uma vez, mais uma vez Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta aí diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, eu mereço ser feliz, sim Eu mereço ser feliz Joga a mão pro lado, joga a mão pro lado Eu mereço ser feliz E aí O canal Cipó Filmes